Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui te adorando, agradecendo o seu nome, Pai. Eu te peço para que a sua presença possa descer nesse lugar, que o Senhor se mostre presente, que mostre que a sua presença não está dentro de quatro paredes, dentro de uma igreja, mas que a sua presença está dentro de cada um de nós. E que possa ser lítida essa sua presença aqui, Pai, que todos te sentem em nome de Jesus. Amém. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, que todos te sentem em nome de Jesus. Amém. 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 Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, uma alegria, forças pra continuar, Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na Tua presença pra receber o Seu poder, quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O tempo mais, a igreja cantar, o inimigo vai achar, o tempo e glória nas cabeças, mil graus de ação, mil graus de ação. O som da festa vai subir, Tua glória descerá, o Senhor virá uma emoção, mil graus de ação. O som da festa vai subir, Tua glória descerá, o Senhor virá um novo som, e aleluia. Aleluia 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 Continuamos que o Senhor cresça, que o Teu nome, Senhor, seja proclamado, seja compreendido de todas as pessoas em nossa cidade, o Teu grande amor. Senhor, nós somos pecadores por natureza, por natureza nós não temos condições de gerar fé genuína, única e exclusiva no nome do Teu Filho Jesus para sermos salvos. Pela nossa própria natureza carnal e pecaminosa, nós não temos condições de vencer pecados e tentações para nos arrependermos, para confessarmos a Ti as nossas iniquidades e pedirmos o Teu perdão a fim de sermos livres, Senhor, daqueles pecados que nos prendem. Por isso pedimos a Tua ajuda, porque sem Ti nada podemos fazer. Nesse momento que a tarita vai ser aqui, o canal da Tua palavra, da Tua voz, Senhor, que a Tua serva seja um vaso transbordante do Teu óleo nessa cidade. Deus, que não ela, mas que o Teu Espírito Santo esteja falando sobre, pela vida dela, pela boca, usando a Tua serva, Deus, para empreendecimento do Teu nome. Em nome de Jesus, que toda barreira, toda seta, toda cilada maligna contra esse local, nós jogamos por terra, nós repreendemos a fúria do nosso adversário, para que o reino do Senhor se manifeste nesse lugar livremente. Em nome de Jesus. Amém. Olha para a volta de vocês, olha a galerona que está aí na praça, olha tanta gente, sabe? E, às vezes, quem vai fazer a diferença na vida dessas pessoas, não vai ser uma igreja, não vai ser um templo de casa deles, vai ser eu e você, porque o Espírito Santo habita na nossa vida. E, às vezes, a gente não tem oportunidade de ouvir falar de Jesus, a não ser através de vocês. E, às vezes, isso é uma responsabilidade muito grande, é uma coisa muito grande que a gente está acorregando. E a gente... E mostre para ele, Senhor Jesus, o seu grande sacrifício na cruz, Pai. Mostre para ele, Senhor Jesus, que o Senhor, com grande amor, decidiu se entregar na cruz do Calvário, pela vida de cada um deles, Deus. E que os seus problemas não são maiores do que o Senhor, e que as suas dificuldades não são maiores do que o Senhor, porque o Senhor é maior do que tudo isso que passamos na nossa vida. Pai, façam eles entenderem, Senhor Jesus, que podem depositar os seus problemas e dificuldades em Ti, Pai. Porque o Senhor diz que o seu fardo é leve, que o seu amor pode, Senhor Jesus, todas as coisas, pode transformar, pode purificar e pode mudar as nossas vidas, Pai. Senhor Jesus, mostra para eles, Senhor Jesus, que o Senhor pode fazer e realizar milagres, Pai. Seja, Senhor Jesus, problemas particulares, Pai, ou seja o problema, Senhor Jesus, de família, o Senhor pode solucionar problemas. Nesse momento, Pai, continue conosco, Pai, nessa noite. Continue falando em nossos corações e continue, Pai, a nos trazer a memória que o seu amor e a sua graça, Pai, estão totalmente abertas, Pai. E que nós vamos adentrar, Pai, na sua graça e no seu amor, Pai, e nos envolver, Pai, contigo, Pai. Que venhamos, Pai, certificar, Pai, de que estamos certamente, Pai, vivendo contigo, Pai. Assim, Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. A graça 3 que está terminada, a graça 3, no mínimo, no mínimo 3 que está terminada. Amém. Deus abençoe a todos, para ir para o movimento, segunda-feira, meio-dia, quinta-feira, sérgio e pimenta, noite. A graça 3 que está terminada, no mínimo, 3 que está terminada, amém.